E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista, com ela, Jéssica Cruz. Aline Aragão, mudou o rabo. Aline Aragão, vem de lá. Olá, Bareta. O Instituto Médico Legal registrou quatro mortes desde as seis horas da manhã da segunda até as seis horas da manhã desta terça-feira. Houve o registro de um homicídio no município de Tomar do Geru, mas essa vítima ainda está sem identificação. Também foi registrada uma morte por queda um idoso de 89 anos do bairro Mosqueiro. E aí a gente reforça, eu sempre venho reforçando aqui essa informação para você que tem uma pessoa idosa em casa, que tome cuidado, que preste atenção, prepare a sua casa, já que você tem um idoso, porque a gente sempre tem noticiado no balanço do IML de pessoas com idade avançada que morrem depois de uma queda. Também foram registradas dois acidentes de trânsito, um no município de Carira e outro na Barra dos Coqueiros. O homem de 60 anos, identificado como José Francisco de Jesus, ele estava em uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão-pipa lá na Barra dos Coqueiros e morreu no local. Essas são as informações do Instituto Médico Legal Aline Aragão. É isso aí, a violência não para tanto na capital quanto no interior.